Você sabe como é Como o rap é underground Se necessário faço nenhum de som Confesso, capital é bom Mas renda seu compadre é mera ilusão Calçadão fechado de Ipanema Domingo sucia que é coisa linda Mete a cara na jornangélica É só o macaque passa, várias gatinhas Olho e volto e ao mesmo tempo Dou de cara com aquela tal de miséria Medimbros na pista cozinhando até merda com o esqueleto e canela Mas na novela todo mundo é rico Carro do ano, segurança e jato Minha missão é destruir a caixa emissora De formato quadrado Quem não gosta quando vê o bonde Geralmente se esconde Em prol da legalização da cannabis O movimento é chamado de Cone 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 Cê sabe como é Televisão, pura manipulação Distorção do ponto de vista e alienação Me mantendo o som, mas sempre quando possível alucinação Foi preso metendo a missão Foi preso metendo a missão, exportando torpecente na idolésia Se for tráfico de drogas, fudeu, é morte certa Vai ser julgado, culpado, jogado no paredão e fuzilado Ou enterrado até o pescoço e depois chamado, elefante treinado Que pisa na cabeça, fato que deixa igual a um ovo estalado Então antes de tu zarpar, mete essa unida, vou filtrar Pare pra pensar e o seu povo a representar É melhor ficar pra lutar, gritando legalize já E que se foda se esplanar Mas pra meu rap acabar, uma frase eu vou deixar Recompensa de um milhão pra quem meu cérebro encontrar Cê sabe como é Você sabe como é Você sabe como é Você sabe como é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto